Olá amigos do Manto Juventino, estamos aqui para falar do jogo entre Juventus e São Caetano pelo Campeonato Paulista Série A2, sexta rodada, que será realizado no estádio Conde Rodolfo Crespi. Desejamos boas-vindas aos novos amigos do Manto Juventino, que conheceram o canal e se inscreveram após o último vídeo do jogo entre 15 de Piracicaba e Juventus. Enfrentaremos a Associação Desportiva São Caetano, o Azulão, fundada em 4 de dezembro de 1989, Campeão Paulista da Série A1 de 2004, Campeão Paulista da Série A2 de 2000, 2017 e 2020, Campeão Paulista da Série A3 de 91 e 98, Campeão da Copa Paulista de 2019. O Juventus encerrou a quinta rodada na quinta colocação, com 9 pontos, 5 gols marcados e 1 sofrido. O São Caetano encerrou a quinta rodada na décima quinta colocação, com 2 pontos, 4 gols marcados e 9 sofridos. O Juventus vende um empate sem gols, com 15, em Piracicaba. O São Caetano conquistou o seu segundo ponto no campeonato, empatando em 1 a 1 com o Novo Horizontino fora de casa. Após 3 derrotas iniciais, o São Caetano mostra uma recuperação, com 2 empates, nas últimas partidas. O professor Ito Roque não tem desfalques para essa partida. Os jogadores Jair, Betinho e Maiquinho estão pendurados com 2 cartões amarelos. No aspecto disciplinar, o Juventus sofreu 10 cartões amarelos e 1 vermelho. O São Caetano sofreu 14 cartões amarelos e 1 vermelho. Os jogadores do São Caetano, Pablo e Lucas Felipe, estão pendurados com 2 cartões amarelos. O Juventus e a Ponte Preta são as únicas equipes invictas no campeonato. A sólida defesa Grenat, aliada à grande fase do goleiro André Dias, é a menos vazada, tendo sofrido apenas 1 gol nesta 2. O Juventus e o São Caetano já se enfrentaram 25 vezes, com 6 vitórias Grenats, 6 empates e 13 derrotas, 31 gols marcados e 39 sofridos. A primeira partida foi no dia 3 de outubro de 1993, pelo Campeonato Brasileiro da Série C, um empate em 1 a 1. O último confronto foi na Copa Paulista, no dia 20 de agosto de 2022, no estádio municipal Anacleto Campanella. Um empate em 2 a 2, gols de Guilherme Lobo e Eduardo. O Juventus foi a campo com André Dias, Isaac, Ricardo, Guilherme Matis e João Vitor, Alisson, Betinho e Rafael Toledo. Grafite, Dudu e Eduardo. Os suplentes do professor Marcel Barbosa foram Cauã, Carlinhos, Alisson, Atirson, Acácio, Guilherme Lobo, Anderson Bandeira, Matheus Lu, Gabriel, Ota, Lucas Gomes e Vinícius. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Tchau, tchau.